O Céu Estrelado daquela noite Nada no céu estrelado daquela noite sugeria que coisas estranhas e misteriosas estavam prestes a acontecer. O Céu Estrelado daquela noite Aninhado no embrulho estava um bebê Harry Potter, o rapaz que sobreviveu. Durante os 11 anos que se seguiram o Harry viveu com os Dudley os seus horríveis tios, Petúnia e Vernon e o seu primo Dudley. Até que um dia recebeu a carta a convidá-lo para frequentar a escola de magia e feitiçaria de Hogwarts. Não te disse Harry não te disse que eras famoso Professor Quirrell Harry, o Professor Quirrell vai ser um dos teus professores em Hogwarts. Potter, não tenho palavras para lhe dizer como me agrada conhecê-lo. Que tipo de magia ensina, Professor Quirrell? Defesa contra as artes das trevas. Não que você precise, não é? Calculo que venho a tratar do equipamento. Eu venho a buscar um novo livro sobre vampiros. Temos de ir. Há montes de coisas para comprar. Vamos, Harry. Três para cima. Dois para o lado. Certo. Chega-te para trás, Harry. Bem-vindo a Diagon Hall. Já só falta a varinha do Ollivander. Pois é, ainda não te comprei um presente de aniversário. Está alguém? Boa tarde. Ah, sim. Sim, sim. Esperava vê-lo muito brevemente, Harry Potter. Tem os olhos da sua mãe. Parece que foi ainda ontem que ela esteve aqui a comprar a sua primeira varinha. 30 centímetros de comprimento, flexível, feita de salqueiro. Uma varinha graciosa para um trabalho encantador. O seu pai, por outro lado, preferiu uma varinha de mogno. Bem, quando eu digo que o seu pai a preferiu, na verdade é a varinha que escolhe o feiticeiro, claro. Muito bem, Sr. Potter. Vamos então começar? Queira seguir-me. Dê uma vista de olhos, Sr. Potter. Quando encontrar uma varinha que lhe agrade, pegue nela e vamos ver se ela gosta de si. Azevinho e plumagem de fênix. 28 centímetros. Gentil e flexível. Fique sobre aquela plataforma. Experimente a sua varinha. Curioso. Que curioso. Desculpe, mas o que é curioso? Lembro-me de todas as varinhas que vendi até hoje, Sr. Potter. De todas mesmo. Acontece que a fênix, cuja pluma de cauda está na sua varinha, deu outra pluma. Apenas mais uma. E o curioso é que o Harry esteja destinado a esta varinha quando a sua irmã... Bem, a sua irmã lhe fez essa cicatriz. Sim. Verdadeiramente curioso como estas coisas acontecem. Lembre-se de que a varinha escolhe o feiticeiro. Acho que podemos esperar de si grandes coisas, Sr. Potter. Ao fim e ao cabo, aquele cujo nome não deve ser pronunciado fez coisas grandes. Terríveis, sim. Mas grandes. Por favor, vá buscar o livro de feitiço que se encontra mais adiante. Provará ser muito útil para tudo o que se seguirá. Por aqui, Sr. Potter. Ah, bravo, sim, sem dúvida. Ah, muito bem. Muito bem, Sr. Potter. Quando aprender magia mais poderosa, será capaz de lançar feitiços flipendo cai de costas mais potentes. Queira seguir-me. Estes três grandes escudos podem ser virados com o seu feitiço flipendo cai de costas. Vire-os pela ordem correta para destrancar a porta. Antes de continuar, talvez seja boa ideia apanhar o fólio bruti. Estes diabinhos podem ser muito aborrecidos. Tente fazê-los cair com o flipendo. Depois apanhe-os e tranque-os nas jaulas. Queira seguir-me. Para aprender a lançar o feitiço em movimento, precisa de fazer pontaria ao escudo neste aparelho e prosseguir para o flipendo até a secção central ficar bloqueada. Muito bem, Sr. Potter. Com os conhecimentos contidos neste livro, será capaz de lançar feitiços mais poderosos? Aqui está uma boa sugestão do livro, só para si. Faça aumentar a potência na sua varinha, mas tenha cuidado. Não sobrecarregue os seus feitiços ou pode ter problemas. Desta vez, gostaria que desse mais potência ao flipendo antes de o lançar. Assim. Flipendo! Muito bem, Sr. Potter. Queira seguir-me. Ei, Harry. Parabéns, Harry. Ela é linda. Como se chama? Chama-se Edwig. E é mesmo tua. Obrigado, Hagrid. Agora é melhor irmos andando. O Expresso de Hogwarts vai partir muito em breve e tu não o queres perder. O comboio começou a abrandar e por fim parou. Seguiram o Hagrid até à margem do grande lago negro. A frota de pequenos barcos negros começou a movimentar-se, deslizando pelo lago, que era tão liso como o gelo. Iam todos no maior silêncio. Até... Fantástico! Um de cada vez, os primeiros anos foram selecionados para a sua equipa. E... o Harry Potter. Slytherin, não! Slytherin, não! Slytherin, não! Hein? Tens a certeza? Poderias vir a ser muito grande, sabes? Está tudo aqui, na tua cabeça. Não? Bem, se tens tanta certeza, então que sejas Gryffindor! Ei, Harry! Aqui! Oh! Eu sou o Ron Weasley. Também sou um Gryffindor. Não é que seja grande surpresa. Todos os meus irmãos estão em Gryffindor. Mas por que razão terá o professor Dumbledore interditado o terceiro andar? Não faço ideia. Vamos! Temos de seguir aquele perfeito. É estranho, porque quando não podemos ir a qualquer lado, ele costuma dar-nos uma razão. Acho que pelo menos nos podia ter dito a nós, perfeitos. Aquele perfeito é o Percy. O meu outro irmão. Quantos irmãos tens tu? Demasiados! A propósito, sou Hermione Granger. E quem és tu? Ah, Ron. Ron Weasley. Prazer. Tens qualquer coisa no nariz? Hã? Deves ser o Harry Potter. Sei tudo a teu respeito, é claro. Cuidado! O Filch aproxima-se. É melhor irmos embora. Gryffindors, sigam-me, por favor. Vamos embora. Vá, Harry. É melhor seguirmos o Percy até à sala comum de Gryffindor. Não se dispersem e sigam-me. Vamos, mais depressa. Peeves. Um poltergeist. Oh, olha os novatozinhos. Que divertido. Vai-te embora, Peeves. Ou o Barão vai ficar a saber disto. Não estou a brincar. Tenham cuidado com o Peeves. O Barão Sangrente é o único que o consegue controlar. Ele não desliga nenhuma, nem mesmo a nós, os perfeitos. Aproximem-se todos. A senha. Para entrar na sala comum precisam de uma senha. Este ano é Caput Draconis. Caput Draconis. Muito bem, jovem Gryffindor. Essa é realmente a senha correta. Obrigado, Harry. A senha. Caput Draconis. Ei, Harry. O Fred e o George abriram uma loja. Podes trocar todo o tipo de coisas com eles por feitiço e outras coisas incríveis. Uau. Tenho que ver isso. Onde é que eles estão? Passa essa porta e depois pela sala de leitura. Há um retrato do outro lado. Qual é a senha? Focinho de porco. Ah, e cuidado com o Percy. Ele detesta ser incomodado quando está a estudar. Tens de te manter afastado dele. Se tiveres cuidado, deves conseguir passar sem ele te ver. Focinho de porco. Vem cá. Vem cá. Olá, Harry. Estávamos a perguntar-nos quando é que aparecias. Bem-vindo à nossa loja. Estás à vontade para ver a nossa vasta gama de magias mirabolantes e artigos mágicos para feiticeiros. Tudo a preços razoáveis na única moeda aceita universalmente por toda Hogwarts. Feijões de todos os sabores da Bertibot. E, com bónus especial por apenas 10 feijões, podes tirar qualquer coisa à sorte deste baú e receber um prémio especial. Uau! Tenho de experimentar isto! Sim, parece divertido. Mas também ainda não enfiaste lá a mão. Dá uma boa vista de olhos pela loja, Harry. E se quiseres comprar alguma coisa, basta dizeres. Podes voltar tantas vezes quantas quiseres, Harry. Nós estamos sempre aqui. Está bem, Harry. Foi um longo dia. Estou mesmo cansado e vou para a cama. Bom dia, Harry. Sabes qual é a primeira aula? É poções, Harry. O Ron sabe o caminho. Viste este quadro de mensagens? De certeza que se conseguires encontrar estas coisas que desapareceram, ganhas recompensas. Olá, Ron. A primeira aula é poções, não é? Sim, acho que é lá embaixo, numa das masmorras. Segue-me, Harry. Bem-vindos a Hogwarts. Hogwarts tem quatro equipas. Elas são Gryffindor, Huffleupov, Ravenclaw e Slytherin. As ampulhetas indicam qual é a equipa com mais pontos em cada dia. Enquanto aqui estiverem, a equipa será como a vossa família. Ganharão pontos com os vossos triunfos. E perderão pontos se quebrarem as regras. No fim do ano, a equipa com mais pontos ganha a prestigiosa Taça da Equipa. E deixem que vos diga, já é tempo de Gryffindor ganhar. Tentem não se esquecer. Apenas os perfeitos e os professores vos podem dar pontos. E também os podem tirar. Vá, Harry. Vamos embora. Poções, Harry, nas masmorras. Não queremos chegar atrasados. Poções duplas com o Slytherin. O Snape é o líder da equipa de Slytherin. Dizem que ele os favorece sempre. Vamos ver se é verdade. Então é verdade. Harry Potter chegou a Hogwarts. Este é o Crabbe e este é o Goyle. E o meu nome é Malfoy. Draco Malfoy. Achas o meu nome engraçado, é isso? Nem é preciso perguntar o teu. Cabelo vermelho e uma capa em segunda mão. Deves ser um Easley. Vais descobrir muito em breve que algumas famílias de feiticeiros são melhores do que outras, Potter. Não queres fazer amizades com as pessoas erradas. Conta comigo para te ajudar. Acho que consigo descobrir sozinho quem são as pessoas erradas. Obrigado. Vai-te embora, Potter. Vocês estão aqui para aprender a ciência subtil e a arte exata da criação de poções. Como vão ver muito pouco das palermices de agitar as varinhas mágicas no ar, muitos de vós terão dificuldade em acreditar que isto é magia. Não espero que se apercebam em toda a sua totalidade da beleza do caldeirão, que ferve suavemente em lume brando, com as suas emanações difusas, do poder delicado dos líquidos que trepam vagarosamente pelas veias humanas, enfeitiçando o espírito, capturando os sentidos. Posso ensinar-vos como engarrafar a fama, destilar a glória, até mesmo pôr uma rolha na morte. Se vocês não forem o grupo de bronques que habitualmente tenho como alunos, hoje vão aprender a misturar uma poção curativa Wigan Weld. Quero que reúnam os seguintes três ingredientes. Asfodóleo, ditamu e casca de Wigan Tree. Se não conseguirem, serão severamente castigados. O colteiro, o agrid, talvez vos possa ajudar com o primeiro ingrediente. Certifiquem-se de que na próxima aula de poções têm estes ingredientes. É a defesa contra as artes das trevas com o professor Quirrell. Acabou a aula. Temos de apanhar todos esses ingredientes antes da próxima aula de poções. Agora temos defesa contra as artes das trevas no terceiro andar. É, ri. Esta aula é a com o professor Quirrell. Tenho esperado ansiosamente por ela. Bom dia, turma. Hoje vamos ter uma experiência muito luminosa. Quando vos ensinar o feitiço da iluminação de varinha, o Lumos. Não só podemos usar esta luz para iluminar zonas escuras, como também o podemos usar para revelar segredos. O Lumos é também um feitiço eficaz contra monstros fantasmagóricos, como o G-G-Gay Trashes e F-F-Fantasmas, desde que os iluminem com a luz da vossa varinha. Para aprender o feitiço, primeiro devem entrar no desafio do feitiço. Na-n-n-n-na-naville, que tal ir você primeiro? P-p-p-poter, é a sua vez. O livro do feitiço Lumos está a alguros do outro lado deste túnel. Encontre-o e o feitiço será-se-se-seu. Depois deve voltar para a sala de aula. O que é isso? E aí, Edwif? E aí 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 Flippendo! Vamos! Sim, simpático. Dou-lhe um simples esforço. É tudo para o burrojo. Acabou a aula. Harry, eu mostro-te onde é a lição de voo. Segue-me! Boa tarde, turma. Boa tarde, Madame Lutz. Boa tarde, turma. Muito bem, Sr. Potter. Com isso ganhou alguns pontos para a sua equipa. Longbottom, é a sua vez. Caramba! Ah! Sr... 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 Sr Longbottom! Oh, que pena. O pulso está partido. Pá, vamos lá. Está tudo bem. Vamos lá levantar. Ninguém se mexe enquanto eu levo este rapazinho à aula hospitalar. Vamos lá, querido. Viste a cara dele? Talvez se aquele monte de banha tivesse apetado isto, se lembrasse de cair sobre o traseiro. Dá-me cá, Malfoy! Não. Acho que o vou deixar em qualquer lado para o Longbottom descobrir. Que tal me culhar? O que é que se passa, Potter? Está fora o seu alcance? Dá cá isso, Malfoy! Eu faço-te cair da vassoura! O que é que estás à espera, Potter? Desiste agora, se tens medo. Não penses que isto fica assim, Potter. Não tenho problemas, ele está sozinho contigo. Esta noite, se quiseres, um duel de feiticeiros? O que é que se passa? Nunca ouviste falar nos duelos de feiticeiros? Claro que ouviu! Eu sou o padrinho dele. Encontramos-nos esta noite no quarto andar. Só varinha, sem contacto físico. Querido Harry, não queres vir tomar uma chávena de chá comigo esta tarde? Gostaria de saber tudo sobre o teu primeiro dia. Hagrid. O Hagrid deve estar na sua cabana. Bora, Harry. Segue-me. Estejam à vontade. Este é o Ron. Outro Weasley, hein? Eu tenho passado metade da minha vida a correr com os teus irmãos gêmeos da floresta. Ei, Ron! Alguém assaltou o Gringotts. Ouve! Acredita-se ser o trabalho de feiticeiros ou bruxas das trevas desconhecidos, os doentes do Gringotts, embora reconheçam que houve um arrombamento, insistem que nada foi retirado. O cofre em que estão, número 713, for esvaziado mais cedo nesse mesmo dia. É estranho. Esse é o cofre que o Hagrid e eu visitámos. Hagrid, tenho de procurar alguns ingredientes para a aula de poções. Sabes de um sítio onde eu posso encontrar plantas nos terrenos da escola? Tenho imensas coisas grandes a crescer perto do meu jardim. Se quiseres, vai lá dar-me a espreita dela. Mas tem cuidado. Não vais lá procurar à noite. Mas, por outro lado, durante o dia também há por aqui coisas terríveis. Cá está. Mas tem cuidado, R. Vamos! 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 As pessoas só morrem nos duelos a sério. Sabes, confeiticeiros, a sério. O máximo que tu e o Malfoy conseguirão fazer é mandar faíscas um contra o outro. Mas nenhum de vocês sabe magia suficiente para se magoarem a sério. De qualquer maneira, aposto que ele esperava que tu recusasses. Se ele te tentar amaldiçoar, é melhor esquivares-te, porque eu não me lembro como defender maldições. Onze e meia, é melhor irmos andando. Nem acredito que vais fazer isto, Harry. Tu, volta para a cama! Vamos embora! Não se preocupam com Gryffindor? Só querem saber de vocês mesmos? Eu não quero que Slytherin ganhe a taça da equipa. E vocês vão perder todos os pontos que recebi da professora McGonagall por conhecer feitiços de troca. Vai-te embora! Está bem, mas eu avisei-te. Basta que te lembres do que te disse quando amanhã apanhares o comboio para casa. Estão... Agora o que é que eu faço? O problema é teu. Nós temos de ir. Vamos chegar atrasados. Vou convosco. Vamos, Harry. Temos de nos pôr a andar. Sigam-me até ao quarto andar. Aqui, Potter. Com quem então trouxeste reforços? Ótimo. Eles podem ficar a ver-te perder. Segue-me e vamos acabar com isto. Hã? Adeusinho, Gryffindor. Parece que caíram para o corredor proibido. Ainda bem que avisei o professor Snape. Ele deve chegar aí num tardanada. Adeusinho. Mal foi! Só há uma saída e está trancada. Conhece algum feitiço que a destranque? Bem, por acaso conheço. É o feitiço de destrancar. Alohomora. Mas, na verdade, não o sei realmente lançar. No entanto, lembro-me de ler em qualquer lado que o livro do feitiço Alohomora está guardado na biblioteca. Ouvi dizer que há um atalho para a biblioteca por aquele corredor. Vais ter de encontrar o livro do feitiço Alohomora, Harry, e depois voltar aqui para nós sairmos. O livro do feitiço Alohomora O livro do feitiço Alohomora O livro do feitiço Alohomora Até que enfim que já acabou. Ainda não acabou. Temos de regressar à sala comum de Gryffindor. Lançou Alohomora na porta e ela abre-se. Alohomora! Por aqui Por esta porta, Harry Depressa! Chega aqui! Esta foi para um trixo Ron! O que é que tu? O que é que tu? A senha! Capo de Dracones Muito bem, jovem Gryffindor Esta é realmente a senha correta O que pensam eles que estão a fazer? A manter uma coisa daquelas fechada aqui na escola? Se algum cão precisa de fazer exercício, é aquele! Mas vocês não usam mesmo os olhos, pois não? Não viram onde é que ele estava sentado? No chão? Não olhei para as patas dele. Estava demasiado assustado com as cabeças. Não, não era no chão. Ele estava sentado em cima de um alçapão. Obviamente a guardar qualquer coisa. O que é que poderia precisar de uma proteção como aquela? Ou é mesmo muito valioso? Ou é muito perigoso? Ou ambos? Bem, seja o que for, vai ter de esperar. Vamos chegar atrasados à aula de encantamentos. Vem comigo, Harry. Acho que esta manhã o Flito e que nos vai ensinar a espongificar, Harry. Vamos entrar. Bom dia a todos. A lição de hoje vai sem dúvida ensinar-vos a lançar o encantamento para tornar mais fofo. O espongificar. Quando conseguirem apanhar o livro do feitiço espongificar, o encantamento espongificar será vosso. Depois devem voltar para a sala de aula. O livro do feitiço espongificar. O livro do feitiço espongificar. O livro do feitiço espongificar. Flippendo! Alô, Lamoria! Flippendo! Alô, Lamoria! Alô, Lamoria! Flippendo! Flippendo! Alô, Lamoria! Alô, Lamoria! Alô, Lamoria! Nada mal. Recebo um D. Eu tenho uma mensagem do professor Snape. Ele gostaria de vos lembrar que falta pouco para a próxima aula de poções e que ele irá deduzir pontos se alguém se esquecer dos ingredientes. E é tudo por hoje. Acabou a aula. Harry, ouviste o que o professor Flitwick disse? É melhor irmos procurar aqueles ingredientes para as poções. O professor Snape. Ele não quer ensinar poções. Toda a gente sabe que ele quer o posto do Quirrell. E se sabe imenso sobre as artes das trevas, o Snape. Encontramos-nos na cabana do Hagrid. Senhor Potter. Diga-me. O que obtenho se adicionar raiz triturada de asfadóleo a uma infusão de absinto? Não sei, professor. É pena. Obviamente, a fama não é tudo. Pois não, senhor Potter. Espero que tenham conseguido obter todos os ingredientes que vos pedi. Eu detestava ter de deduzir pontos. Hagrid, tu sabes tudo sobre criaturas mágicas. Sabes alguma coisa sobre aquele cão no terceiro andar? Como é que sabes do Fluffy? Fluffy? É meu. Comprei-o a um finório grego que conheci num bar o ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar... Sim? Não importa. É mesmo segredo. Esqueçam o cão e mais o que ele guarda. Isto é entre o professor Dumbledore e o Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? De onde é que conhece esse nome? Eu não devia ter dito isso. Eu não devia ter dito isso. É melhor irem buscar os vossos ingredientes antes que anoiteça. Isso mesmo. E aí? Flipendo! LULU MORE! Vamos, Harry! O banquete do Halloween está quase a começar! Vamos para o salão! Onde é que está a Hermione? A Parvati Patil disse que ela se recusou a sair da casa de banho das raparigas no segundo andar. Disse que ela lá tinha passado toda a tarde a chorar. Troll! Nas mam-masmorras! Troll! Nas mam-masmorras! Achei que deviam saber! Silêncio! Façam todos o favor de não entrar em pânico. Bem, os perfeitos levarão as suas equipas para os dormitórios. Os professores sigam-me até à masmorra. Acabei de me lembrar! É a Hermione! A Hermione o quê? Ela não sabe do trolo! Como pode um trolo ter entrado? Não faço ideia, mas é suposto eles cheirem muito estúpidos! Não te cheira a nada! Eu acho que o trolo saiu da masmorra! Está na casa de banho das raparigas! Aaaaaaah! Hermione! Hermione! Mestre! Socorro! 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 Estará... morto? Acho que não! Fui só posto fora de combate! Fantástico! Oh meu Deus! Espero que vocês dois tenham uma boa explicação! Bem, o que é? É culpa minha, professora McGonagall! Miss Granger! Eu fui à procura do troll! Tinha lido acerca deles e pensei que o podia vencer sozinha! Mas estava enganada! Se o R e o Ron não me tivessem encontrado, provavelmente estaria morta! Seja como for, foi uma grande tolice! Esperavam um comportamento mais racional da sua parte! E estou muito desiludida consigo, Miss Granger! Serão retirados cinco pontos a Gryffindor, pela sua grave falta de discernimento! Quanto aos dois cavalheiros, só espero que percebam a sorte que têm! Poucos alunos do primeiro ano poderiam enfrentar um troll das montanhas adultos! E sobreviver para contar a história! Cinco pontos para cada um de vocês! Pela mais pura sorte! Se calhar deviam ir-se embora! Ele pode acordar! Foi simpático da parte dela, a livrar-nos daquele sarilho! Atenção! Nós salvámos-la mesmo de um troll das montanhas adulto! Obrigada! Para que servem os amigos? Aquilo foi cansativo, Harry! Vou para a cama! Até logo! Olá, Hermione! Sabes qual é a nossa primeira aula? É poções, Harry! Temos de aprender a misturar a poção Wiganweld! Espero que tenhas apanhado todos os ingredientes! Vem comigo, Harry! Já apanhou todos os ingredientes para a poção Wiganweld! A poção Wiganweld está ali, no Caldeirão Grande! Quando for necessário, pode encher o seu frasco de poção! Potter! Onde procuraria um bezoar, se eu lhe o pedisse? Não sei, professor! Pensou que não ia abrir um livro antes de começarem as aulas, não é, Potter? Para sua informação, Potter, um bezoar é uma pedra que se retira do estômago de uma cabra e que salva as pessoas da maior parte dos venenos. A aula de hoje é sobre uma das versões menos potentes disto. O antídoto para os venenos comuns. Quero que reunam os seguintes três ingredientes. Muco de flower worm, esporos de puffapod e orvalho noturno. Certifiquem-se de que na próxima aula de poções têm estes ingredientes. A seguir temos herbologia, Harry. A estufa de herbologia fica fora nos derrenos. Vamos, Harry. A professora Sprout está à nossa espera lá dentro. Ouvi dizer que temos de ter cuidado com a tentácula venenosa. A lição de hoje vai ensinar-vos a lançar um encantamento de corte. O nome correto para este encantamento é Difindo. Verão que foi revelada uma abertura na parede. Do outro lado está o desafio Difindo. Sr. Potter, importa-se de avançar, por favor. O livro do feitiço Difindo está do outro lado do túnel. Quando conseguir apanhar, o encantamento Difindo será seu. Depois deve voltar para a sala de aula. Percebeu, Sr. Potter? Onde está? Onde está o menos? Onde está o outro lado está acontece? Onde está? Onde está? A CIDADE NO BRASIL FLEEPENDO! O LIVRO DO FEITIÇE DE FINDO! DEFENDO! 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 Simpático! Dou-lhe um C pelo esforço! DEFENDO! É tudo por hoje! Acabou a aula! DEFENDO! 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 Feliz natal! Para ti também. Bem, já viste bem isto? Tenho presentes. Estavas à espera de quê? De nabos? Se for o que eu penso, são muito rares e muito valiosos. O quê? É um manto da invisibilidade. Tenho a certeza disso. Olha, a Edwig está de volta. Ela tem uma mensagem da Hermione. Lê, Harry. Feliz Natal, Harry. Feliz Natal, Ron. Desde que o Hagrid mencionou o Nicholas Flamel que eu tenho tentado descobrir quem ele é. Há algum tempo que me pergunto se as informações acerca do Flamel não estarão algures na área reservada da biblioteca. Infelizmente, para consultar qualquer dos livros da área reservada, precisamos de uma nota assinada por um dos professores. E eu sei que nunca conseguirás obter uma. Acho que está lá um livro chamado Estudo dos Novos Desenvolvimentos da Feitiçaria, que nos poderia dar pistas sobre quem ele é. Enquanto eu estou fora, vão procurar, não vão? E enviem uma coruja se encontrarem alguma coisa. Até breve, Hermione. Vamos, Harry. Hermione disse que tínhamos de encontrar aquele livro, Estudo dos Novos Desenvolvimentos da Feitiçaria, na área reservada da biblioteca. Ouvi dizer que há livros na área reservada que contêm a magia das trevas, tão potente que nunca é ensinada em Hogwarts. Harry, o livro que procuramos é lido apenas pelos alunos mais velhos que estudam defesa contra as artes das trevas avançada. Espero que a Madame Pince não esteja na biblioteca. Se calhar devias experimentar o manto. Com ele podes ir até à área reservada sem seres visto. Vou ter contigo mais tarde à sala comum. Flippendo! Flippendo! Defendo! Flippendo! 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 LUMOS! O que é isso? 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 Peeves, por favor! Deixa eu ver! Tamo cá, não de potência Toma lá, o livro Eu não queria para nada Mãe, pai Portanto, tu Como centenas de outros antes de ti Descobriste as maravilhas do Espelho dos Invisíveis Não sabia que se chamava assim, professor Compreendes o que o Espelho dos Invisíveis nos mostra a todos? Eu... bem... Ele mostrou-me a minha família Deixa-me dar-te uma pista O homem mais feliz da Terra Olharia para o Espelho E ver-se-ia exatamente como é Então, ele... mostra-nos o que requerimos Seja algo que for Sim e não Ele mostra-nos nada mais, nada menos Do que os mais profundos e mais ardentes desejos dos nossos corações Tu, Harry Nunca conheceste a tua família Estás a vê-los a teu lado Mas, lembra-te disto, Harry Este Espelho não nos dá nem conhecimento, nem verdade Homens perderam-se perante o Espelho Alguns até enlouqueceram É por isso que amanhã Ele será levado para outro lar E devo pedir-te para não o voltares a procurar Não é bom perdermos demasiado tempo com sonhos, Harry E esquecermos-nos de viver Penso que agora eu devia ficar com isto Não vá meter-te em sarilhos Agora, porque não vais dormir um pouco? Nem acredito em vocês dois Se o filtro vos tivesse apanhado Eu li aquele exemplar do estudo dos novos desenvolvimentos da feitiçaria Que encontraste na área reservada Nem sequer menciona o Nicolas Flamel Foi uma pena não o ter encontrado Como uma fatia de bacon ou qualquer outra coisa Porquê é que não estás a comer nada? A seguir temos aula de encantamentos Acho que vamos aprender o encantamento incêndio Certeza que já li o nome Flamel em qualquer lado É um bocadinho sede para o correio, não é? Mas eu nunca recebo correio Vamos abri-lo É uma vassoura Não é uma vassoura qualquer, Harry É uma Nimbus 2000 Mas quem? Podes voar com ela para qualquer parte dentro dos terrenos Mas tenta não chocar contra demasiadas torres Harry, a aula de encantamentos é no segundo andar Encontramos-nos lá Mais tarde vou consultar outro livro Nomes notáveis do nosso tempo Pode ser que mencione o Flamel Por favor, sentem-se, alunos Bom dia a todos A lição de hoje sem dúvida que envolve aprender como lançar as designadas chamas azuis O nome correto para este encantamento é incêndio Quando conseguir apanhar o livro do feitiço incêndio O encantamento incêndio será seu Depois deve voltar para a sala de aula Aqui, Harry Onde está a sala de aula? Flippendo! Vamos! Vamos! Flippendo! Flippendo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Edwige? E aí Flipendo! Apanhei-o! O Livro do Feitiço Incêndio! Incêndio! Apanhei-o! 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 Incêndio! Incêndio! Bom esforço, adoro um B. O que é que se passa? É o Neville. Tens de vir depressa à sala comum. Capo de Dracones. O que é que aconteceu? Feitiço das pernas amarradas. Malfoy. Encontrei-o à porta da biblioteca. Ele disse que andava à procura de alguém sobre quem treinou o feitiço. Tu vales mais do que 12 Malfoys. O chapéu do selecionador escolheu-te para Gryffindor, não foi? E onde é que está o Malfoy? Nos nojentes Slytherin. Obrigado, Harry. Acho que me vou deitar. Queres este cromo? Fazes coleção, não fazes? Encontrei-o. Encontrei o Flamel. Ouçam isto. O professor Dumbledore é particularmente famoso por derrotar o feiticeiro das trevas Grindervald em 1945, pela descoberta das duas utilizações do sangue dragão e pelo trabalho alquímico que desenvolveu juntamente com seu colega, Nicholas Flamel. Eu sabia que o nome me era familiar. Querido Harry, ouvi dizer que o professor Snape te mandou procurar o orvalho noturno para a tua aula de poções. Nem acredito que ele foi capaz de pedir tal coisa. O orvalho noturno só aparece à noite e encontra-se no interior da floresta proibida. É muito perigoso para um aluno do primeiro ano. Vem ter comigo esta noite ao jardim e eu levo-te ao local onde ele cresce. E assim estarás seguro. É grito. És tu, Harry. Desbaixa-te. Temos de nos pôr a caminho. Certo. Agora ouve com atenção. Porque o que vais fazer esta noite é perigoso e não quero que ninguém corra riscos. Há um unicórnio na floresta que está muito frito. Já é a segunda vez esta semana. Na quarta-feira passada encontrei um morto. Será um lobisomem que está a matar os unicórnios? Não são suficientemente rápidos. Não é fácil apanhar o unicórnio. São criaturas mágicas muito poderosas. Nunca soube de nenhum que tivesse sido ferido até agora. E se a pessoa ou coisa que feriu o unicórnio nos encontrar primeiro? Nada do que existe na floresta vos pode fazer mal se estiverem comigo. Então, muito bem. Sigam-me. Não é fácil. Estás bem, Harry? O unicórnio está morto, Hagrid. Está naquela clareira. O que era aquilo? Uma criatura monstruosa. É um crime monstruoso matar um unicórnio. Beber o sangue de um unicórnio mantém-te vivo, mesmo que estejas à beirinha da morte. Mas o preço é elevadíssimo. Pois mataste algo tão puro que a partir do momento em que o sangue toca nos teus lábios traz apenas meia vida. Uma existência amaldiçoada. Mas quem escolheria uma tal vida? Não consegues pensar em ninguém? Há quem diga que ele morreu. Na minha opinião é para o juízo. Não sei se ele ainda tinha algum ser humano dentro de si para morrer. Queres dizer que aquela coisa que matou o unicórnio, que lhe estava a beber o sangue, aquilo era o voo de morte? Não estou a afirmar nada. Vamos sair daqui. Queres dizer, o que nós sabemos está ali, neste momento, na floresta? Mas ele está fraco. Está a viver graças aos unicórnios. Mas se ele voltar, achas que ele te tentaria... matar? Achas? Acho que se ele tivesse tido a oportunidade, me teria morto na noite passada. E pensar que eu tenha andado preocupado com a minha aula de poções. Temos de aprender a misturar o antídoto para venenos comuns. Espero que tenhas apanhado todos os ingredientes. Defendo! FIFENDO! Incêndio! 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 20 20 20 19 19 20 22 22 23 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 22 20 21 22 23 24 25 Ai, que pouca sorte Pouca sorte? Nada Ele apanhou a Snakes Muito bem, Harry Harry! Era o Snape, a Hermione e eu vímo-lo Ele estava a amaldiçoar a tua vassoura A murmurar e não tirava os olhos de ti Eu sei reconhecer um feitiço quando o vejo E li tudo sobre eles Temos de avisar o Dumbledore Vamos, Harry, vamos embora O que fazem vocês aqui? Queremos falar com o Professor Dumbledore Falar com o Professor Dumbledore? Porquê? É uma espécie de segredo O Professor Dumbledore saiu Há dez minutos Ele recebeu uma coruja urgente do Ministério da Magia E voou imediatamente para Londres Fui-se embora? Sim, Sr. Potter Foi-se embora E é também o que vocês deviam fazer Adeus Eu sabia! Eu sabia! Nunca me lembrei de procurar aqui Qualquer metal em ouro puro Eu não quero andar É isso que está debaixo do alçapão A pedra filosofal Vamos, Harry, temos que parar o Snape Uma pedra que faz ouro E nos impede de morrer Não admira que o Snape anda atrás dela O Snape não quer a pedra para si Ele quer a pedra para o voo do morto Com o elixir da vida O voo do morto ficará novamente forte Ele... ele vai voltar O que é que podemos fazer? Vamos descer pelo alçapão Esta noite Bem, se é isso que é preciso fazer Sigam-me até ao terceiro andar Espera lá Ele está... A ressonar Olha, é óbvio que o Snape já conseguiu passar pelo Fluffy Se vocês dois quiserem voltar para trás Não sejas parvo Nós vamos contigo Então está bem Eu vou primeiro Não deixam até eu fazer sinal Se acontecer alguma coisa má Pirem-se Não te parece tudo muito calmo? Que nojo! Que porcaria é esta? O que é isto? Não sei Deve estar aqui para amortecer a queda Ainda bem que aqui estava Que sorte! Ron! Ron! Onde é que tu estás? Estou aqui, Harry! Não te preocupes, Ron Nós vamos salvar-te Aguenta-te Eu sei o que é isto É uma armadilha do diabo Oh! Ainda bem que sabemos o nome dela Ajuda imenso Calem-se! Estou a ver se me lembro-te como se mata Então despecha-te Mal consigo respirar Armadilha do diabo Armadilha do diabo O que é que disse a professora Sprout? Dança no escuro Gosta da umidade Sim, é claro Tens de lançar o difindo Para te livrares dos tentáculos E depois usar o incêndio Harry, ficas com aquele lá da sala E eu fico com este Incêndio! Oh! Oh! Incêndio! Obrigado Muito agradecido Oh! Não gostou nada Ainda bem que prestas atenção em herbologia, Hermione Curioso Nunca vi pássaros como estes Não são pássaros São chaves E aposto que uma delas serve nesta porta Alô, Romora! Bem, valeu pela tentativa Ah, o que fazemos agora? Há centenas de chaves A que nos interessa é grande e antiquada Talvez dourada Como a maçaneta da porta Aquela, estou a vê-la A das asas azuis brilhantes Apanha a chave Despecha-te Onde está o Ron? Ele continuou O quê? É um desafio de xadrez Ele é melhor no xadrez do que qualquer um de nós Ele devia ter esperado Estamos disto todos juntos Vamos entrar, Harry Temos de ver se o Ron está bem Oh, não! O Ron! E se ele estiver... Ele safa-se O que achas tu que eu estava a tentar fazer antes de... Acho que temos de destruir todas as peças brancas Vou eu? Tenho cuidado, Harry E agora o que é que eu faço? Parece que estás a jogar com as pretas Avança para o cavalo preto, Harry Cavalo para... C5 De certeza que ele está bem Ouve Tens de o levar para a aula hospitalar Depois Vais direito ao lugar das corujas E mandas a Hedwig ao Dumbledore Talvez consiga segurar o Snape durante algum tempo Mas na verdade não estou à altura dele És um grande feiticeiro, Harry Potter És mesmo, sabias? Não sou tão bom como tu Eu? Livros e esperteza Há coisas mais importantes Amizade e coragem e... Oh, Harry! Tem cuidado! Você! Snape! Era ele que... Sim... O Snape parece ser desse género, não é? Ao lado dele Quem suspeitaria do... Pobre... Gagago... Professor Quirrell Mas naquele dia Durante o jogo de Quidditch O Snape tentou matar-me? Não, rapazito Fui eu que te tentei matar E acredita? Se a capa do Snape não tivesse começado a arder E me fizesse perder o contacto visual Teria conseguido Mesmo com o Snape a sussurrar a sua pequena contra-maldição Bem, o Snape não está aqui agora para te salvar Vamos ver se consegues resistir a estes belos monstros Só numa série Venha cá, Potter Agora Diga-me O que é que vê? O que é? O que é que vê? Eu... Estou a apertar a mão no Dumbledore Eu... Ganhei a tasa da equipa Ele está a mentir Deixa-me falar com ele Mestre O senhor não tem forças suficientes? Eu tenho forças suficientes para isto Harry Potter Voltamos a encontrar-me Voldemort Sim Vês o que me tornei Vês o que preciso de fazer para sobreviver Viver da energia de outro Um simples parasita O sangue do unicórnio mantém-me vivo Mas não me dá o meu próprio corpo Mas há algo que eu podo fazer É algo que, conferentemente, está no teu bolso Para-o Tenha cuidado, Mestre O espelho está a protegê-lo O espelho está a repetir o seu poder de volta para si, Mestre Dois O que é esta? I.J., apanhar pedra I.J., apanhar pedra I.J.D. I.J.D., I.J.D., I.J., I.J.D., Bem, tanto quanto sei, estas são as pontuações Em quarto lugar, Hufflepuff Em terceiro lugar, Ravenclaw Em segundo lugar, Slytherin E em primeiro lugar, Gryffindor Tenho mais alguns pontos para conceder Vejamos... Ah, sim Primeiro, ao Sr. Ronald Weasley Pelo jogo de xadrez disputado com mais inteligência em Hogwarts Desde há muitos anos, concedo aos Gryffindor Dez pontos Segundo, à menina Hermione Granger Pelo uso frio da lógica perante uma grande ameaça Concedo aos Gryffindor Dez pontos Terceiro, ao Sr. Harry Potter Por verdadeira fibra e inultrapassável coragem Concedo aos Gryffindor Dez pontos A cerimónia da taça da equipa está quase a começar Temos de ir para o salão Hermione tem razão, Harry Não podemos perder isto Temos boas possibilidades de derrotar o Slytherin Vamos, Harry, vamos embora Sim, espero que tenhamos pontos suficientes para derrotar o Slytherin Gostava mesmo de ver a cara de Malfoy se conseguíssemos Aposto que temos pontos suficientes para ganhar a taça, Harry Agora vamos entrar Quero ver Malfoy retorcer-se na cadeira O total de pontos está a ser calculado Chegamos ao fim de mais um atribulado ano em Hogwarts E assim, pelos seus muitos feitos Extraordinária dedicação à escola Entrego com muito prazer A taça da equipa A Gryffindor Eu sei como os derrotar O Ronny e eu salvámos a minha anjo Esponja de ficar 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 Exposificar! 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 Defendo! 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 Incendio! Defendo! 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 Incendio! Defendo! 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 Incendio! Defendo! 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 Incendio! Incendio! Defendo! Defendo! Incendio! Incendio! Defendo! 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 Vamos! 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 Defendo! Defendo! Incêndio! Defendo! 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 Incêndio! E lá está a Snit! Vai atrás dela! Potter passa para a frente! E aí? Potter assuma a liderança! Voo incrível de Potter! Está ao alcance dele! Agora ele vai ter de se aproximar outra vez! Oh! Foi uma grande defesa! Bem apanhada por Angelina Johnson para Gryffindor! Os líderes vão castigar-se a si próprios depois daquele desempenho! Potter assuma a liderança! Potter está tão perto! Potter está a perder terreno! Uma colisão violeta para Potter! E a coifla é passada para Marcos Flint! Flint! Atirou à baliza! E Fledrillo marca! Potter passa para a frente Parece que a vassoura tem vida própria Potter precisa de ver para onde vai Ele recuperou o controlo Eu senti a placagem aqui em cima Os Chasers estão a passar o coifo E Grifio não marca Mas o que anda o Potter a fazer? Potter precisa de ver para onde vai Lento voo de Harry Potter Ele recuperou o controlo E a coifo lei passada Slydrin remata Ele está descontrolado E Slydrin marca Ele tem novamente o controlo O que está a ele a fazer? Potter levou um bom encontrão Ele tem novamente o controlo Oh, feio Eu senti a placagem aqui em cima Potter quer passar para a frente Potter está tão perto Potter está a perder terreno Deja no demande a diversão Onde passa a ser 手 atrasa Pats Foi Você A Llevare É 않는 Pas plodil Uma pancada feia de uma Bludger Pode ter essa uma liderança Defendo 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 Incêndio Defendo Incêndio Defendo Incêndio Defendo Incêndio Incêndio Defendo Incêndio Incêndio Defendo 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 Incêndio 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 O que é isso? Flippendo! Vamos! 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 Um escudo a fio! Flippendo! 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 Um pastel de abóbora! Flippendo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Um pastel de abóbora Um escudo a fio Incendio Incendio Rei para b4 Peão para f3 Que vale para e2 Rei para c5 Peão para e3 Que vale para d3 Rei para d4 Peão para e4 Peão para e4 Rei para c5 Rei para c5 Peão para e4 Peão para e5 Que vale para d5 Peão para e4 Peão para e4 De certeza que ele está bem Ouve Tens de levar para a aula hospitalar Depois Vais direita ao lugar das corujas E mandas a Hedwig ao Dumbledore Talvez consiga segurar o Snape Durante algum tempo Mas na verdade Não estou a altura dele És um grande feiticeiro Harry Potter És mesmo, sabias? Não sou tão bom como tu Eu? Livros e esperteza Há coisas mais importantes Amizade E coragem E... Oh Harry! Tem cuidado! Placado! Você! Snape! Era ele que... Sim, o Snape parece ser desse género Não é? Ao lado dele quem suspeitaria do Micah Gagagoo, Professor... Quirrel Mas naquele dia durante o jogo de Quidditch O Snape tentou matar-me Não, rapazito Fui eu que te tentei matar E acredita Se a capa do Snape não tivesse começado a arder E me fizesse perder o contacto visual Teria conseguido Mesmo com o Snape a sussurrar A sua pequena contra-maldição Bem, o Snape não está aqui agora Para te salvar Vamos ver se consegues resistir A estes belos monstros Só namazer Vamos! Mata-o! Vamos! 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 Caio miodo! Só namazer Cibendo! Vamos! Acai! 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 Cibendo! Tribando! Só na ma... só na ma... Tribando! Ramos! Agarra aí não. Ramos! 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 Só na ma... só na ma... Tribando! Ramos! Venha cá, Potter! Agora, diga-me... O que é que vê? O que é? O que é que vê? Eu... estou a apertar a mão no Dumbledore! Eu... ganhei a tasa da equipa! Ele está a mentir! Deixa-me falar com ele! Mestre, o senhor não tem forças suficientes? Eu... tenho forças suficientes para isto! Harry Potter! Voltamos a encontrar-me! Voldemort! Sim! Vês o que me tornei! Vês o que preciso de fazer para sobreviver! Viver da energia de outro! Um simples parasita! O sangue do unicórnio mantém-me vivo! Mas não me dá... O meu próprio corpo! Mas há algo que eu podo fazer! É algo que, conferentemente... Está no teu bolso! Para o... Tenha cuidado, mestre! O espelho está a protegê-lo! O espelho está a refletir o seu poder de volta para si, mestre! O espelho está a refletir o seu poder de volta para si, mestre! O espelho está a refletir o seu poder, ou quatro annat! O espelho está a refletir o seu poder! O espelho se 150 miliggs! O espelho está a refletir o seu poder de volta na súa folha! Vai! Cos Government étaient 1 o treino de volta para estrocir! O espelho está a refletir o seu poder de Hikayo, Estrela e Polizeureira! Vingardium, lethiosa! 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 Mãe daquele dia. Vem cá de rombos, levios. Que magia é esta? Ir jota apanhar pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em segundo lugar, Slytherin. E em primeiro lugar, Gryffindor. Tenho mais alguns pontos para conceder. Vejamos... Ah, sim. Primeiro, ao Sr. Ronald Weasley, pelo jogo de xadrez disputado com mais inteligência em Hogwarts desde há muitos anos, concedo aos Gryffindor... Dez pontos. Segundo, à menina Hermione Granger, pelo uso frio da lógica perante uma grande ameaça, concedo aos Gryffindor... Dez pontos. Terceiro, ao Sr. Harry Potter, por verdadeira fibra e inultrapassável coragem, concedo aos Gryffindor... A cerimónia da taça da equipa está quase a começar. Temos de ir para o salão. Hermione tem razão, Harry. Não podemos perder isto. Temos boas possibilidades de derrotar o Slytherin. Vamos, Harry. Vamos embora. Sim. Espero que tenhamos pontos suficientes para derrotar o Slytherin. Gostava mesmo de ver a cara de Malfoy se conseguíssemos. Aposto que temos pontos suficientes para ganhar a taça, Harry. Agora vamos entrar. Quero ver o Malfoy retorcer-se na cadeira. O total de pontos está a ser calculado. Chegamos ao fim de mais um atribulado ano em Hogwarts. E assim, pelos seus muitos feitos e extraordinária dedicação à escola, entrego com muito prazer a taça da equipa a Gryffindor. Chegamos ao fim de mais um atribulado ano em Hogwarts. E assim, pelo menos um atribulado ano em Aladdin. Chegamos ao fim de mais um atribulado ano em Hogwarts. A gente vai dar as penduladas aí. E assim, pelo menos uma show. A gente vai dar o fim de mais um atrib hätte do jogo aqui na semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto